Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje Clash Royale e vamos abrir alguns baús, manos Vocês estão vendo aí que nós temos aqui baú mágico, dois baús de ouro, um baú de prata, um baú de coroa e dois baús grátis Então nós vamos aí abrir alguns baús e ver se a gente consegue alguma carta que possa melhorar o nosso deck Hoje eu tô usando este deck aqui, aquele deck lá eu uso às vezes pra torneio, mas eu tô usando este deck Então se vir alguma carta que tenha neste deck, pra mim vai ser muito bom Então é isso daí rapaziada, então vamos partir para a abertura de baús e ver se rola alguma coisa muito louca rapaziada Tá na hora de pegar alguma coisa muito legal, eu queria hoje Eu queria muito, mas não vai dar, é complicado Eu queria completar aí o nível 5 pro meu Baby Dragon Porque ele foi atualizado aí, ele foi, ganhou uma força extra aí, uma rapidez no ataque E pra mim ele tá sendo uma carta muito bacana rapaziada Então melhorar ele pro nível 5 seria aí o meu objetivo a partir de hoje rapaziada Então vamos lá, partiu abrir baús Vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui pelo baú de prata que eu não curto muito, mas vamos lá né, vai saber né rapaziada Duas cartas, 3 mosqueteiras e mais 9 esqueletos pra não perder aí a ideia de baú complicada E o meu baú que eu menos gosto rapaziada, eu gosto mais do baú grátis Vamos lá, baú grátis, abrindo aqui 72 de ouro mais 1 mago mais 9 canhões É isso daí rapaziada, vamos lá, vamos que vamos Mais um baú de graça aí pra nós, mais baú grátis 79 de ouro mais 2 gemas 1 gigante E mais 9 goblins lanceiros Esse aqui já tá quase, já tá pronto né, pra eu atualizar Eu só não atualizei porque falta dinheiro né moleque, falta grana Falta money Vamos lá, vamos abrir um baú de ouro aqui rapaziada Já veio um pouco mais de dinheiro 1 97 de ouro Mais 1 goblin lanceiro Mais 12 esqueletos Pelo amor de Deus Mais 16 bárbaros Bacana, bacana Mais 3 magos Também é muito legal rapaziada, mas Não é ainda aquele ponto que você quer rapaziada Então vamos lá Vamos aqui abrir outro baú de ouro 201 de graninha Mais 7 esqueletos Mais 2 fornalhas Boa carta também Mais 2 gigantes Boa, gigante é bom, gigante é bom E mais uma carta agora Vamos lá 21 espíritos de fogo É isso aí rapaziada Complicado hein rapaziada Complicado Então vamos lá Vamos abrir agora O baú da coroa E depois O baú mágico rapaziada Que será que vai vir aqui pra gente Então vamos ver se a gente vai dar sorte aí Tô dando tanta sorte Pros inscritos Mereço um pouquinho de sorte também né rapaziada Então vamos lá Baú da coroa Abriu Partiu Foi 4 meia 3 de ouro 4 meia 3 de ouro Muito bom Esse ouro aí ajuda demais Mais 5 cartas Vamos lá 2 gemas Mais 6 horda de servos Essa é boa Mas veio 6 Nada demais né Vamos lá Vamos lá Mais 3 cartas 12 espíritos de fogo Meu Deus do céu Jesus Cristo Meu Deus Vamos lá Mais cartas 36 espíritos de gelo Meu Deus Molecada Você é louco É troll É troll mesmo É troll mesmo Vamos lá Última carta 6 corredores Beleza 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 Vamos lá rapaziada Agora vamos abrir o baú mágico Rapaziada Espero que eu tenha um pouco mais de sorte Dessa vez E vamos que vamos rapaziada Vamos lá Baú mágico Partiu Abrir Abriu 5 meia 2 de ouro Mais 2 espíritos de fogo Mais 3 gigantes Gigante é bom Espírito de fogo não Vamos lá Mais 4 cabana de bárbaro Não é o que eu queria Mais 4 cartas Mano Vamos lá Alguma coisa boa rapaziada 30 canhões Mano Que que é isso Esse é troll parece Vamos lá Mais 3 cartinhas Partiu 41 esqueletos Mano Vamos lá Para finalizar Mais 2 cartas 12 torres de bomba Totalmente troll E 4 gelo Puta merda Beleza Valeu hein rapaziada Muito obrigado aí rapaziada Pelo baú não agradável Que eu recebi aí Então é isso aí rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Não dei muita sorte Mas espero na próxima Ter um pouco mais rapaziada Então Se você curtiu o vídeo Fortalece o canal Se você curte o canal Bruno Clash Já mete aquele like Para fortalecer Queria muito like Nesse vídeo Vamos ver o que vocês São capazes de fazer Não duvido de vocês rapaziada Então Não me venham com papagaiadas Clique no like E se inscreva no canal Se você não é inscrito Para não perder mais nada Rapaziada Tamo junto Um abraço Fui Tchau 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 Tchau